Uma grande honra, Inglês. Primeiro, agradecer a vocês e a todos os que estão na Paraíba, essa TV de vocês, sempre com grande competência, dedicação. Uma TV que eu já me identifico há um bom tempo, vocês sabem disso, e sempre prestei um bom serviço a vocês também, bem como indiquei a vários amigos, pela competência, a dedicação que vocês têm. E a gente sabe, Inglês, que nesse período de pandemia a gente tem que entender, tem que relevar algumas coisas devido à questão de segurança ao próximo, aos familiares que não possam estar presentes junto com a gente nesse momento. Então é importante na vida de cada um, tanto para quem vai assumir o primeiro mandato, quem vai assumir o segundo, o terceiro e por aí por diante. Cada momento, cada ano legislativo é uma importância a mais, é uma dedicação diferenciada, é uma forma de trabalho grandiosa, é mostrada de forma diferente. A gente tem que entender e pedir aos colaboradores que entendam, agradecer de cada forma, pessoalmente e também coletiva, aos colegionários, aos familiares, por essa grande oportunidade de nós estarmos aqui hoje prestando serviço, recebendo esse nome, a captura, essa posse, para poder prestar um serviço diante a sociedade de Cajazeiras, a Irmandade, a todos os moradores, cidadãos dessa cidade, Cajazeirense e Cajazeirados, a vocês só tem um grande abraço, um eterno agradecimento por essa oportunidade. Muito obrigado, Bairro.